Opa, tudo beleza? Mais um vídeo aqui para você que está nos acompanhando, que está nos acompanhando e com interesse de fazer importação da China para o Brasil. Hoje eu quero perguntar para você se é seguro. Será que é seguro importar da China? Bem, nesse vídeo eu quero comentar esses detalhes aí com você. Primeiro de tudo, você precisa entender, apesar de ser um conceito subjetivo e você não vai fazer negócio baseado só nisso, mas o chinês desconfia de você tanto quanto você desconfia dele. E o chinês é um cara que quer fazer o negócio dele funcionar e ele quer você também como cliente por muito tempo. Então, quando você pensa em segurança na China, a primeira coisa que você tem que pensar é em fazer negócio com uma empresa honesta na China. E a maioria é, assim como a maioria das empresas brasileiras também são. como a maioria das empresas na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai também são. Só que a gente não faz negócios somente baseado em confiança, mas a confiança é algo fundamental. Então, primeiro de tudo é assim. Os chineses não estão com um plano maquiavélico para roubar o seu dinheiro e quebrar você. É interessante você pensar isso, que eles estão querendo fazer negócios e ganhar dinheiro tanto quanto você, tanto quanto eu, tanto quanto todo mundo. Segunda coisa, será que é seguro importar da China? Olha, se não fosse, não chegaria no Brasil aí, todos os meses, mais de 40 mil containers. Isso mesmo, 40 mil containers ou mais chegam da China para o Brasil todos os meses. Isso aí que o dólar não está ajudando muito. Isso aí que o crescimento econômico no Brasil já é algo que faz tempo que não acontece. Ou seja, o ambiente dos negócios nos últimos anos está um pouco árido, né? Para não dizer horrível. Mas a gente tem muitos casos que as importações, importadores estão crescendo as suas importações mesmo em época de crise. Justamente por isso. Porque na época de crise é o momento de procurar alternativas e produtos mais baratos e importar da China geralmente é uma solução para isso, tá? Então, só para você ter uma noção, cada navio que porta container que chega no Brasil, ele chega com 6 mil containers, 8 mil containers mais ou menos. É que não descarrega tudo aqui, né? Tem navio chegando todo mês que descarrega um pouco e vai indo embora, mas é isso mesmo. Ou mais, 40 mil containers ou mais todos os meses chega da China para o Brasil. Se não fosse seguro, esses milhares de importadores não estariam importando, não é verdade? Bem, agora indo para um aspecto, digamos assim, mais tangível, palpável, você pode fazer inspeções, tanto na sua carga quanto na empresa que você quer importar da China. Então, antes de você importar, antes de você pagar pela importação, se você não sabe, geralmente o chinês vai te cobrar 30% no ato do pedido e 70% no ato do embarque. Então, antes de pagar os 30%, você pode contratar uma inspeção. Você pode mandar alguém lá inspecionar, ver se a empresa existe, tirar uma espécie de Serasa daquela empresa, né? Para saber quantos funcionários tem, se exporta para o Brasil, se não exporta, tipo de produto, esse tipo de coisa. Se está adequado aí em leis ambientais, se está adequado aí com leis de respeito a questões de trabalho, né? Crianças, mulheres e tudo mais, para que você esteja comprando uma empresa com a maior segurança. Agora, você pode também contratar uma trading. O que é trading? Trading é a empresa que faz a intermediação. Então, a trading, ela faz a intermediação e ela garante a operação. Ah, Rodrigo, mas se eu for contratar uma trading, a trading vai cobrar alguma coisa e o produto vai sair mais caro. Claro, né? Você acha que tem alguém que trabalha de graça nessa vida. Nem relógio trabalha de graça. Então, é óbvio que se você quer mais segurança, você pode contratar uma trading. Essa trading vai cobrar ali 2%, 3%, 5%, até 10% do valor do embarque, dependendo das condições que você queira que ela verifique e aí ela garante a operação e você não vai jamais perder dinheiro porque você vai estar fazendo um negócio com uma trading que você, obviamente, confia, que tem lastro, que tenha um contrato aqui no Brasil e tudo mais e ela garante a operação lá na China, né? A gente pode fazer isso para você caso você queira, beleza? O importante é que, como eu disse aqui no vídeo 1 dessa série, né? Será que é viável importar? Será que o produto é bom? Será que é seguro? O importante é que, ao você fazer o seu projeto de importação, seja viável. Você faça isso pagando todos os custos e aí, realmente, não são poucos, né? Sou especialista nisso, trabalho com importação desde 2002. Fazemos mais de 30 importações todos os meses. Já atendemos mais de mil clientes e importar definitivamente não se paga poucas taxas, se paga muitas taxas, mas ainda assim compensa na maioria dos ramos. Então, a sacada não é você perguntar quanto o meu produto vai encarecer ao chegar da China, pagando aí certificação, pagando inspeção, pagando imposto e tudo mais. Mas, a pergunta certa é, quanto eu vou ganhar vendendo esses produtos? É claro que você tem que gerenciar o custo, tá? Você não tem que abrir mão disso. O custo é algo muito importante. Mas, você precisa realmente entender por quanto vai chegar, ou seja, o custo, mas por quanto você vai vender e qual é a margem de lucro. É aqui que mora a riqueza do importador, na margem de lucro, que é muito interessante quando você fala de importação. Então, sim, importar da China é muito seguro. Quando você começa a importar natural, você visitar a China para ver os produtos, e daí essa questão da segurança vai ficando mais tranquilo, para você absorver e entender como é que o mecanismo funciona. não é um bicho de sete cabeças. Hoje em dia, a gente tem mecanismos muito seguros e interessantes para você importar e ganhar um bom dinheiro. Se você precisa de ajuda nesse processo para sair do momento que você está agora até a chegada do seu container completo, compartilhado, a sua carga aérea, enfim, a gente pode te ajudar. Você pode entrar em contato com a gente clicando aí no botão, no link que está em algum lugar dessa página, desse vídeo, e abrir um atendimento com a gente. É muito simples, preenche um formulário rápido ali. Vou colocar uma consultora para entender a sua necessidade e ver se a gente consegue te ajudar e como a gente consegue te ajudar. E aí a gente passa para um especialista resolver essas questões todas aí para você que meus votos são que daqui a pouco, logo menos, as suas importações estejam chegando para você ter bastante lucratividade, viabilidade aí no seu negócio, ainda mais que você já tem caso você já tenha uma empresa estabelecida ou você esteja montando um negócio do zero aí partindo de importação que você tenha bastante sucesso, beleza? É assim que a gente trabalha. Seu sucesso é o nosso sucesso. Eu não teria uma empresa se não conseguisse ajudar aí centenas de importadores a fazer os seus negócios com a China com segurança e viabilidade. Então é isso. Um forte abraço. Fique de olho aí nos nossos e-mails, nas nossas redes sociais, nos nossos canais de internet para saber sobre novidades de importação. Preencha aí o formulário. Estou te esperando. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.